Foi no último verão que lhe conheci Então, o amor logo nasceu Dentro de mim Olhando o mar azul, vem junto a ti Feliz até sonhei Mas o ano se passou Só ilusão ficou Chorei As lágrimas caindo Sobre areia Quente do verão Onde nós dois Vivemos o amor Porque fui voltar aqui A lembrar Nosso amor A lembrar 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 Oeste A lembrar Então, a lembrar Mas o ano se passou, só ilusão ficou, chorei. As lágrimas caindo sobre a areia, quente do verão, onde nós dois vivemos o amor. Por que fui voltar aqui pra lembrar nosso amor? Adeus!